E aí, o Digo sofreu um expose de falso e mais uma vez isso não é novidade pra ninguém. Afinal de contas, vários canais de opinião falaram sobre isso. Ou simplesmente só deram a notícia. Porque só falar que isso é errado, pelo amor de Deus, né Jão? Complicado. O lance é que quando saiu esse churume de notícia, eu pensei, ok, tudo bem. Isso é completamente falso. Eu assisti o vídeo do Digo falando sobre a expose de do Zee. E ele expõe detalhadamente o que ele realmente pensa sobre tudo isso. Não tem a menor possibilidade dele voltar atrás. Mas vamos supor que ele tenha mudado a opinião dele em relação às atitudes do Zee. Qual a possibilidade dele dizer isso abertamente em um planeta onde a cultura do cancelamento tá pegando fogo? Ainda mais no Discord. Só pelas análises que o Digo faz em seus vídeos, dá pra perceber que ele não é um cara ingênuo. Da minha pequena, humilde opinião, ele jamais entregaria isso de bandeja. E também jamais cometeria algum ato babaca que colocasse sua carreira em xeque como o Zee da vida. Enfim, só por conta disso eu já desconsiderei essa bosta de expose. E é lógico que existem outros métodos aí pra verificar se essa porra é real. E o pessoal verificou, e sim, era mesmo falso. Mas de certa forma, isso me deixou mais tranquilo. Porque talvez se fosse há um ou dois anos atrás, possivelmente o Digo seria bem cancelado. Eram tempos diferentes, a galerinha da internet costumava atirar primeiro pra depois perguntar. E tudo bem, depois poderiam até descobrir a verdade. Mas até lá, provavelmente vários seguidores teriam ido pro saco. E vários vídeos teriam pego o dislike também. E por incrível que pareça, creio eu, que por conta desses expose de sem sentido que surgiram ultimamente. Expose de esses que foram muito bem defendidos por quem era o alvo. As pessoas estão virando mais questionadoras. Um simples print não convence mais ninguém. E isso simplesmente é lindo. Eu me lembro daqueles programas de TV onde um entrevistado levava uma foto de um ET que supostamente ele teria capturado em sua fazenda. E as pessoas assistindo, nossa senhora, ET são reais, vamos colocar uma cerca elétrica aqui em casa. Tinha também o Gilberto Barros dizendo, Yu-Gi-Oh! é o baralho do demônio. Não, mas era mesmo. Brincadeira, calma, é trollagem. Mas tá, mesmo assim naquela época minha mãe queimou meu baralho. E quando ela disse, esse baralho é do demônio. Eu disse, não mãe, não seja idiota, não é do demônio. Aí ela disse, ah é? É mesmo? Então lê pra mim essas cartinhas aí que tá na sua mão. Ah é? Então você quer que eu leia? Então você quer que eu leia as cartas? Beleza, então eu vou ler essas cartas aqui. É, santuário do demônio. Tem, tá, tem demônio selvagem. Demônio mega cyber. Demônio do elemento. Demônio mascará, foda-se. Porra, os caras não ajudam também a tomar no cu. Pode ser que os pais da nova geração estejam mais preparados pra novos Gilberto Barros da vida. E como eu disse, isso me deixa mais tranquilo. Só do público esperar o pronunciamento do cara que recebeu o exposed já é foda demais. Já é um ótimo começo. Porque o maior medo da maioria dos youtubers era tomar o exposed falso. Porque antes não tinha esse negócio de esperar. Como eu disse, antes o pessoal atirava primeiro pra depois perguntar e às vezes a bala até matava. E hoje eu acredito que isso já não seja um problema tão grave assim. Ainda assim é um problema. Mas não tão grave a ponto do cara adquirir uma crise de ansiedade que possa atrapalhar o trampo dele. Porém, ainda não estamos vivendo numa sociedade completamente maravilhosa. Onde a maior parte da população possui esse dom do questionamento. Estamos um pouco longe ainda. Entretanto, caminhando. E eu gosto muito de tentar ver as coisas a longo prazo. E eu acredito que sim, por mais que demore muito ainda. Mas um dia vamos chegar a um ponto onde a maior parte da população vai sim questionar sobre tudo. Vai ser uma característica básica de sobrevivência. Tipo saber identificar sarcasmo. O pessoal da antiga não consegue de jeito nenhum, cara. Enfim, essa é a minha opinião sobre esse assunto. Pra mim esse assunto em si foi meio foda-se. Mas a reflexão que eu tirei foi foda. Espero que tenha sido pra você também. Deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. Falou.